E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um moniglit e duplicar carros fácil, fácil, funcionando! Bora lá então, pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar ter um complexo e vai precisar da ajuda de um amigo. Seu amigo não precisa ter nada. Quem vai me ajudar no vídeo é meu amigo Vitor. Muito obrigado pela ajuda, Vitor! E meu amigo vai ficar aqui atrás desse carro na quarta posição. Na sexta posição eu preciso ter um carro gratuito. Esse carro gratuito RH8 será substituído pelo veículo duplicado. O carro que eu vou duplicar é um ELEGE Retropersonalizado que está na posição número 7. Eu vou precisar ter ainda, para salvar o veículo, o CON, Centro de Operações Móvel, e ele precisa estar vazio ou ter qualquer garagem vazia, com um espaço vazio. Eu vou aqui entrar no serviço Titânico, que é o primeiro serviço criado pela Rockstar. Chegando lá, vou avisar o meu amigo que já estou no lobby. E agora ele vai clicar pela pare para entrar na minha sessão. Assim que ele clicar para entrar na minha sessão, ele vai receber um alerta, se ele tem certeza que deseja sair da sessão. Esse alerta aqui. Aí ele vai me avisar que ele está nesse alerta. Vou voltar para mim. Agora eu vou sair do serviço, vou confirmar para sair. E agora eu confirmo para o meu amigo aceitar o alerta. Quando ele confirmar o alerta, ele vai ficar invisível aqui, vai até as nuvens e vai receber essa mensagem. Que a sessão não existe mais. Agora ele vai ficar aí o tempo todo nesse alerta, até eu salvar o carro que eu vou duplicar. Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu vou lá fora, vou sair do complexo e vou aguardar o Lester me mandar uma mensagem, a mensagem do golpe. Se você ainda não tem essa mensagem do golpe, se o Lester não te manda a mensagem no celular, você precisa fazer qualquer serviço do golpe lá do apartamento, iniciar, completar um serviço, pelo menos um serviço. E aí o Lester começa a te mandar a mensagem para você continuar fazendo o serviço. Saí aqui fora, rapidamente já dei a mensagem. Para essa mensagem aparecer logo para você, você precisa ir em configurações, notificações e deixar aqui sem atraso. Aí as mensagens começam a chegar rapidamente para você. Eu vou entrar dentro do meu complexo e vou lá na bolinha azul, aonde vou movimentar os veículos. Eu vou mudar de posição rapidamente o veículo da posição 4, aonde o meu amigo estaria atrás, e da posição 5, na sequência da posição 6 com a posição 7. Depois, saio do menu, puxo o celular e aperto o X, para entrar no golpe do Lester. Vou ali na bolinha azul. Esse glitch é muito fácil, pessoal. Eu vou trocar de posição 4 com 5, rapidamente. Troco também de lugar as posições 6 com a 7ª posição. Saio do menu, puxo o celular e clico XX para entrar no golpe do Lester, o golpe do apartamento. Chegando lá no apartamento, no menuzinho do golpe, vou dar a bolinha para sair. E vou sair do apartamento. Vou me registrar como chefe lá embaixo, e vou solicitar qualquer veículo do chefe. Eu vou solicitar o buzzard. E aí, pessoal, eu vou voltar para próximo do meu complexo. Quando eu chegar próximo do meu complexo, eu vou solicitar o com, o centro de operações móvel. Isso porque o meu com está vazio. Caso o seu com não esteja vazio, você pode ir em qualquer garagem sua que esteja com pelo menos uma vaga vazia. Vou me registrar como chefe. Agora, eu vou solicitar a aeronave buzzard. Em seguida, vou lá para próximo do meu complexo. Se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos, os links dos comandos Hunters Clan estão na descrição desse vídeo aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo nessa parte. Quando estiver próximo do meu complexo, eu vou no menu interativo, centro de operações móvel, e vou solicitar o centro de operações móvel. Lembrando que meu amigo continua naquele alerta inicial. Ele fica o tempo todo até salvar o carro. Ele só pode sair dali depois que você salvar o carro. Meu com vai aparecer aqui próximo, já apareceu. Vou até lá embaixo. Vou ligar para o mecânico e solicitar o RH8 que está na sétima posição dentro do complexo. Se você é iniciante e está começando agora, na descrição desse vídeo tem Glitch para você. Então aproveite porque estão todos funcionando. Liguei para o mecânico, o complexo, RH8 que está na sétima posição. Assim que o carro chegar aqui, é só entrar com ele no com. Ele vai entrar direto porque o com está vazio. Depois, pessoal, vou levar esse carro lá no complexo. Coloco ele no com. Ele vai entrar direto. Entrou com o carro no com, vou sair com ele do com e vou lá no complexo. Esse Glitch realmente é muito fácil. Você pode duplicar qualquer carro. Lembrando que eu duplico sempre o Elege Retropersonalizado porque as cópias valem o mesmo valor do carro original. Já outros carros, tipo Deluxo ou Carro Super, Carro Super principalmente, normalmente as cópias não tem valor de venda. Aí você precisa vender o original e ficar com a cópia. Já o Deluxo, o valor da cópia é menor, aproximadamente 10% do valor do carro original. Vou entrar com esse carro aqui no complexo. Na primeira parte da cutscene aparece o RH8. E na segunda parte da cutscene vai aparecer já o carro duplicado. O pessoal é o Elege Retropersonalizado. Porém, ainda com placa repetida. Você precisa salvar o veículo. Enquanto você vai salvar o veículo, seu amigo continua lá naquele alerta. Pede para o seu amigo movimentar o analógico de vez em quando, para ele não ser expulso da sessão por inatividade, apesar que dá tempo suficiente. Vou entrar no carro, sair com ele lá fora. Vai pegar a placa nova. Vai pegar a placa do carro gratuito. Olha que demais, pessoal. Para salvar, vou salvar ele no com. Ou, se você não tiver o com, você pode salvar na garagem executiva. Para salvar na garagem executiva, você precisa ter uma vaga vazia. Entra com o carro na garagem executiva, leva na oficina, faz qualquer modificação no veículo. Ou seja, caso você não tivesse o com, ao invés de levar também o RH8 até o com, você poderia levar na garagem executiva ou qualquer garagem com espaço vazio. Vou entrar com esse carro no com. Assim que eu entrar com ele no com, o carro está praticamente salvo. Mas, eu vou entrar no carro novamente, sair com ele do lado de fora do com. Esperar a bolinha laranja aqui já carregar. Carregou. Saio com ele lá fora. E agora o meu amigo já pode sair do serviço. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. 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 Um grande abraço para vocês.